A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra abençoada para a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Eu costumo dizer que se você está aqui hoje, é porque o meu Deus te trouxe aqui neste lugar para ouvir a palavra de Deus e ser abençoado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Deus tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje. Hoje é uma terça-feira, terça abençoada, terça que Deus nos deu para que nós pudéssemos ouvir a tua palavra, para que nós pudéssemos nos enriquecer com a tua palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus separou esse grande dia para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, aproveita em nome de Jesus. Vamos estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa em nome de Jesus. Mas antes, querido, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal em nome de Jesus Cristo, acione as notificações, que é aquele sininho, e depois você vai clicar na opção todas. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Você vai ser abençoado. Nós postamos vídeos aqui todos os dias para você ser abençoado, para você receber uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos os dias para a glória do nome dEle. Amém? Louvado seja Deus. Amados, vamos estar aqui em nome de Jesus, lendo aqui a palavra do Senhor, que está aqui no livro de Efésios. Eu já quero pedir para você também colocar o seu nome. Amém, querido? Coloca o seu nome aqui nos comentários em nome de Jesus, para orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Coloca aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém, querido? Coloca aqui em nome de Jesus. Faça uma ação de fé. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai retribuir essa sua ação de fé em nome de Jesus. Amém? Quero ler aqui, querido, no livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler aqui no versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado, engrandecido, és o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quão grande é essa palavra que Deus nos deu aqui no dia de hoje? A palavra de Deus diz, querido, que nós devemos nos fortalecer, louvado seja Deus, no Senhor. Talvez você pergunte, pastor, o que é fortalecer no Senhor? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos suportar as ciladas do inimigo. Nós entendemos aqui duas coisas nesse pequeno texto que eu acabei de ler. Primeiro, que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E segundo, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos nos fortalecer, suportar as ciladas do inimigo. E uma outra coisa que nós aprendemos, e aí vem a terceira, é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta são contra os demônios, a nossa luta são contra os principados, contra os príncipes das trevas desses séculos. Ou seja, existe um reino, louvado seja Deus, existe um reino demoníaco, organizado, que eles estão prontos para te derrubar. Você sabia disso? Existe um reino organizado, que está pronto para acabar com a sua vida. A Bíblia diz que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Claro que Jesus, ele vem trazer vida e vida com abundância, mas você precisa se fortalecer. Porque existe um reino poderoso, organizado, pronto para acabar com você. Pronto para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família, para fazer você cair, para fazer você perder a sua salvação, para fazer você perder a sua família, a sua saúde. Para acabar com a sua história, para envergonhar você. Existe um reino organizado nas trevas, para usar pessoas, para fazer mal para a sua vida. Existe um reino organizado nas trevas, para acabar com as suas esperanças, para acabar com a sua fé. Quem sabe você está vivendo isso agora e você não imaginou que não é só o demônio, Satanás. Existe um reino todo lá nas trevas. Existem demônios lá nas trevas, demônios que se organizam para acabar com você, para acabar com a sua casa, para acabar com a sua paz. Existe todo um reino que possa, que vem fazer isso. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, você precisa, aleluia, você precisa se fortalecer no Senhor. E como nós devemos nos fortalecer no Senhor? Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, se consagrando, jejuando, se enchendo de Deus. Nós devemos nos enchermos de Deus. Pastor, o que é essa palavra, encher de Deus? O que significa isso, se encher de Deus? Nós devemos nos encher de Deus. O que é se encher de Deus? Se encher de Deus, querido, é a todo momento você estar em contato com Deus. É em todo momento você estar em contato com Deus. Eu vou te ensinar aqui rapidinho, porque o nosso tempo não é muito grande. Mas, por exemplo, no seu dia a dia, conversa com homens e mulheres tementes a Deus. Com pessoas que buscam a Deus. Se afastem de pessoas que não vão trazer frutos para você, que não vão te ajudar, que não vão somar com a sua vida. Junte-se a pessoas que são tementes a Deus, que falam sobre Deus. Segundo, comece a louvar a Deus, ouça louvores que exaltam a Deus, louvores que vão trazer a presença de Deus sobre a sua vida. Terceiro, ouça pregações, veja pregações, assista ministrações. Como você está fazendo aqui agora, você está ouvindo uma ministração, você está ouvindo uma oração, você vai orar comigo, você vai buscar a Deus comigo. Leia a palavra de Deus, ore a Deus, busque a Deus. E quando eu falo isso, querido, é a todo instante. Busque a Deus, eu estou todo arrepiado aqui, busque a Deus a todo instante, a todo momento que você puder. Quando você não estiver em condições de ouvir um louvor, falar com alguém, ouvir uma pregação, converse com Deus aonde você estiver. Você vai se encher de Deus, você vai se revestir do poder de Deus. Deus, eu tenho certeza que você vai estar pronto para as ciladas de Satanás. E quando essa cilada vir, você não vai cair. Porque em nome de Jesus Cristo, você está preparado para receber para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais essa palavra, a qual o Senhor nos deu-se, meu Pai, no dia de hoje. Obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, por falar grandemente conosco, meu Pai. Através da sua palavra, misericórdia, Senhor meu Pai, pelas nossas vidas. Nos afasta, Senhor meu Pai, de todo o mal em nome de Jesus. Nos afasta, Senhor meu Pai, das ciladas do inimigo. Nos afasta, Senhor meu Pai, das tentações, Senhor meu Pai, dos inimigos que tentam fazer com que nós venhamos cair. Nos afasta, Senhor meu Pai, de todo o mal, Senhor meu Deus, que o inimigo venha tentar contra nós. De toda a calúnia. Repreenda, Senhor meu Pai, toda a calúnia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Deus, tudo que não provém de Ti, para a glória do nome do Senhor. E faz morada, Senhor meu Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele não tem chance sobre as nossas vidas. Porque nós entendemos como nós devemos nos revestir da palavra de Deus. Como nós devemos nos revestir de poder do Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Que essa palavra ia fazer uma grande diferença na vida de cada um que estão ouvindo aqui essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus, ele venha abençoar a sua vida, meu irmão, grandemente, em nome de Jesus. Eu creio que se você não está aqui por acaso, que você precisava ouvir essa palavra. Amém? Um grande abraço. Que Deus, ele te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.